Oi gente, tudo bem? Meu nome é Julia Vailan, tenho 16 anos e sou natural de Estância Velha, Rio Grande do Sul. Bom, vou contar um pouquinho como começou a minha carreira. A passarela me descobriu no Facebook e logo em seguida eu fui visitar eles e aí eu comecei a ter curso com eles pro evento deles. Nesse curso eu aprendi a me expressar na foto, a me apresentar pros clientes e a me vestir. Bom, além desses cursos eu também tive aula de passarela com o Booker Pedro Nunes, foram horas e horas de ensaio e graças a Deus hoje eu tô em São Paulo. E aqui eu tô morando faz 7 meses e hoje tô embarcando pra China, onde eu vou fazer uma temporada de 3 meses.